A Globo exibe o filme Meu Amigo, O Dragão na Temperatura Máxima de Domingo, 27, às 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Na trama, Petty, o Akes Feigley, fica órfão depois de um acidente de carro. Sozinho na floresta, ele conhece o dragão Eliott. Os dois vivem seis anos juntos, e a criatura faz de tudo para protegê-lo. Certo dia, o garoto é descoberto pela jovem Nathalie, ou Ana Laurence. Ele é seguido e acaba sofrendo um acidente. Quando acorda, está longe de seu amigo. No entanto, Eliott já está à sua procura.